Teatro, cinema, shows, espetáculos, uma das principais políticas públicas do país para a cultura é feita por meio da Lei Rouanet. No ano passado, foram destinados ao setor cerca de 1 bilhão e 300 bilhões de reais de isenção de impostos. E neste ano, o valor deve aumentar para quase 2 bilhões de reais. Guilherme é ator, diretor e criador do festival Cena Contemporânea, que neste ano vai para a 15ª edição. O festival reúne apresentações de dança e de teatro de companhias do Brasil e de outros países, que se reúnem uma vez por ano em Brasília. Para a realização do festival, que no ano passado teve público de mais de 50 mil pessoas, o coordenador conta que é essencial a utilização dos recursos captados por meio da Lei Rouanet. No ano passado, foram 450 mil reais. Na história do festival, a Lei Rouanet foi fundamental. Ampliou a possibilidade de captação de recursos para a gente crescer com o festival. E hoje, algo em torno de 25 a 30% do festival é financiado via a Lei Rouanet. A Lei Rouanet permite, por meio de renúncia fiscal, que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. O valor é de até 6% do valor devido para pessoas físicas e de até 4% para a pessoa jurídica. Com a aprovação do projeto, os gestores culturais ficam responsáveis em fazer a captação de recursos com empresários. Hoje, a Lei Rouanet, ela é responsável, aliás, há 22 anos, ela é o principal mecanismo de fomento à cultura brasileira. Nós já conseguimos, nesse período, aprovar 16 bilhões na execução de aproximadamente 40 mil projetos culturais. E com foco nesse último exercício de 2013, aproximadamente 4 mil projetos com um recurso de 1,3 bilhão. A ideia é apoiar um número ainda maior de projetos culturais e garantir que teatros como este, por exemplo, sejam cada vez mais utilizados. Em 2014, quase 2 bilhões de reais podem ser captados e investidos por meio da Lei Rouanet. E o ProCultura, um projeto de autoria do governo federal e que está em tramitação no Congresso Nacional, deve trazer avanços no financiamento do setor por meio do Fundo Nacional de Cultura. ProCultura, ele busca fomentar, além do incentivo fiscal, uma maior captação para o Fundo Nacional de Cultura. E com esse recurso, a gente vai estar atingindo hoje regiões que são menos favorecidas, privilegiando ações que hoje não são muito contempladas, como projetos voltados para artes cênicas, música. E vai estar fomentando uma maior participação de projetos incentivados das culturas locais.